Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Saiu! Saque de até R$ 1.000 é liberado para novo grupo neste sábado. Trabalhadores formais que nasceram no mês de fevereiro serão os próximos a ter o direito de pegar os valores do Fundo de Garantia, por tempo de serviço, FGTS, extraordinário. Os cidadãos deste grupo terão a liberação confirmada no próximo dia 30 deste mês, ou seja, no sábado. Cada um poderá sacar até R$ 1.000 nesta nova liberação do governo federal. Os valores variam de acordo com a situação de cada conta. O trabalhador só poderá sacar a quantia que está disponível em seu saldo ativo ou inativo, respeitando este limite máximo de R$ 1.000. Assim, quem tem R$ 150 disponíveis pode tirar até R$ 150. Quem tem R$ 4.000 na conta poderá tirar apenas esses R$ 1.000 que se configura como teto. O cidadão que nasceu em fevereiro e quer saber quanto poderá realizar a movimentação, não precisa esperar até o sábado. Neste momento, ele já pode fazer a consulta sem precisar sair de casa. Basta abrir o app do próprio FGTS, inserir as informações pessoais básicas, entrar no sistema e consultar os valores. Para os nascidos em fevereiro, o prazo para a movimentação do saldo começa no dia 30 de abril e acaba apenas no dia 15 de dezembro. Portanto, não é necessário ter pressa. De toda forma, quem não movimentar a quantia até o final da data limite, não poderá usá-la depois, uma vez que o governo federal recolherá o benefício para a conta do FGTS. Do mesmo modo, o cidadão que nasceu em fevereiro e tem direito a algum saldo, e mesmo assim não quer receber nada agora, pode informar a decisão no app do FGTS, ou mesmo em uma agência da Caixa Econômica Federal. A outra opção é justamente não movimentar a quantia. Assim, o saldo volta para a conta depois do dia 15 de dezembro. FGTS nas contas do governo federal. Pouco mais de 3,2 milhões de brasileiros estão aptos ao recebimento do FGTS extraordinário no próximo sábado. 30. São pessoas que possuem alguma assinatura na carteira de trabalho nos últimos anos. De um total de 30 bilhões de reais direcionados para este fim, o governo federal pretende liberar pouco mais de 2,2 bilhões de reais para os pagamentos dos trabalhadores formais que nasceram no mês de fevereiro. Vale lembrar que o governo federal iniciou as liberações do FGTS extraordinário ainda na última quarta-feira. 20. Quando os usuários que nasceram no mês de janeiro puderam pegar a quantia naquele momento. Agora, pouco mais de 3,9 milhões de brasileiros que nasceram em janeiro já podem movimentar o dinheiro do FGTS. Se assim desejarem e se houver saldo na conta de cada um deles agora. Calendário como dito, os pagamentos do FGTS extraordinário acontecem sempre respeitando o mês de aniversário de cada cidadão. Esse é o dado que define o dia em que o usuário poderá receber o dinheiro do governo federal. Observe no calendário abaixo. Note que os pagamentos para as pessoas que nasceram em janeiro já aconteceu. Segundo o governo federal, os repasses devem acontecer espaçadamente, sempre respeitando o intervalo que varia de 7 a 10 dias. Confira.